Esse vídeo mostra as viaturas da polícia militar já no local onde a vítima foi encontrada morta. Segundo testemunhas, o homem que morreu era conhecido como Francisco e teria 27 anos. Segundo testemunhas, os quatro homens envolvidos em toda essa confusão estavam bebendo na noite de domingo aqui nessa distribuidora, que fica na rua GB9, aqui no Jardim Guanabara 2. O pessoal que estava aqui disse que os homens bebiam tranquilamente, quando começaram os quatro uma pequena discussão. A discussão então ficou mais acalorada. Esses homens então saíram aqui da porta da distribuidora em direção ao sentido contrário aqui da rua. Nesse exato momento em que eles desciam aqui pela GB9, lá naquela outra quadra na esquina, eles então começaram a trocar agressões. Um deles sacou uma arma branca, uma faca, e acabou atingindo essa vítima que morreu ainda no local. Imagens de quem passava pelo local mostram exatamente o momento em que a polícia militar chega por aqui. O homem ficou caído no chão e não deu tempo do socorro chegar aqui. Ele acabou perdendo a vida em meio a essa confusão. Depois de matar essa vítima, esse homem que esfaqueou esse rapaz, acabou indo para uma casa, aqui também nas proximidades, no mesmo bairro. Lá, ele teria escondido a faca usada no crime para tirar a vida dessa vítima. Os policiais militares, rapidamente, assim que ficaram sabendo de toda a informação dessa confusão e também desse homicídio, conseguiram então localizar esse suspeito, que foi preso em menos de 12 horas depois do crime. Chamou a atenção dos policiais que esse homem preso já tem outra passagem, também por homicídio. O suspeito foi preso pela equipe da Rotam. O batalhão de Rotam, através de compartilhamento de informações com o serviço de inteligência, conseguiu realizar a prisão em flagante do autor. O atendente é um autor que, inclusive, já responde por outro homicídio. Após a prisão, ele mesmo confessou para nós que já tinha cometido um homicídio anteriormente. Assim que foi detido, o homem disse aos policiais que só teria tentado se defender. Ele fala que ele discutiu com mais três indivíduos em frente a uma distribuidora e, segundo ele, esses indivíduos lhe desferiram pauladas e ele foi e decidiu por matar essa vítima. A faca usada para matar a vítima estava guardada na casa, onde o suspeito foi encontrado. Ele confessou à equipe que tinha guardado a faca em outro local e nós fomos lá e resgatamos esse objeto. O homem preso já responde por outros crimes. Ele foi levado para a central de flagrantes. Já o corpo da vítima aguarda a liberação do Instituto Médico Legal. A Polícia Civil vai seguir com as investigações para identificar as outras pessoas envolvidas na confusão. Câmeras de segurança da distribuidora e dos outros comércios do bairro devem ajudar a polícia.